Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é uma bomba para tirar a água do bote, do caique. Bem-vindo a bota! Olha que legal essa bomba aqui, da Itiwiti. Não sei se a pronúncia é essa. Isso aqui a gente compra na Decathlon, nas lojas da Decathlon. Ela foi feita para tirar água de caiaque. Se serve para o caiaque, serve para o caique. Se serve para o caique, serve até com bomba de emergência para o barco. Plástica e ela tem um lugar para pôr uma mangueira. Uma mangueira que deve ser de 25 milímetros. É sempre bom ter uma mangueirinha, né? Nesse caso aqui, eu vou tirar a água do bote e eu posso... Nem preciso da mangueira, olha. Secou bem, né? Aqui a gente vê que ela tem umas saliências para não vedar a entrada d'água, né? Muito bem feita. E tem um detalhe bem legal. Essa bomba não afunda. Vale muito a pena ter a bote. Isso aqui não custa muito. Não sei exatamente o preço agora, mas menos de 200 reais. Com certeza. E vale muito a pena ter no barco. Laranja, né? Ainda é fácil de encontrar no barco. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda muito.